Ooooooooh! Falei! Ooooooooooh! Ooooooh! 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 Obrigado. Eu vou pegar o inglês, sabemos que... Eu vou pegar o mais deles. Eu vou pegar o nosso Deus. Obrigado. 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 Onde está eu? Onde está eu? Tipo, isto é! Estou picando! Estou picando! A date! Onde está eu? Estou aqui, na noite! repairs e que você vinha uma cara são eles eu 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 então eu e eu O que é isso? o o o o o o a o 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 a galera da eu a o o os o O que é isso? . . . . . . . . . Música Arraça, que é isso? O salão, que é o seu lugar? O salão, que é isso? 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.